Você sonhou com pintura de unha? Teve uma mulher que ela sonhou que o marido dela estava pintando as unhas dela e as pessoas passavam e ficavam olhando. Então é muito difícil fazer a interpretação de um sonho como este, mas vamos fazê-lo. Eu vou usar a metodologia do passo seguinte, aonde o sonho acaba e o que viria a seguir. Na cena. Então eu vou interpretá-lo usando essa metodologia do passo seguinte. Então ela está ali, o marido está pintando as unhas dela e as pessoas estão passando e olhando. Mas do ponto de vista da sonhadora, isso não é algo que vá lá chamar a atenção do público. Então por que as pessoas estavam olhando? Então é de se presumir que o que na vida desperta, o que esta sonhadora precisa fazer, é chamar o seu companheiro para conversar. Tem algo para pôr a descoberto. Tem algo que ela precisa saber, tem assuntos que ela precisa reconsiderar também na relação dela. Porque ela está levando o casamento dela muito para a superficialidade e ela está muito preocupada com o que as outras pessoas estão pensando acerca dela. É por isso que lá no sonho as pessoas olhavam para ela, espantada, como se estivesse vendo coisa do outro mundo, vendo o marido pintar as unhas dos pés dela. Quando o marido está pintando as unhas dos pés da esposa ali, ele está zelando pelo bom nome dela. Ele está na verdade numa posição, vamos dizer assim, submissa. A esposa levou o seu marido a um estado de submissão. Mas isso pode ser inconscientemente. Não quer dizer que seja consciente. É por isso que a minha sugestão é chamar o marido para conversar. Porque tem alguma coisa que todo mundo está percebendo, mas o casal, a mulher, não está percebendo. Então se você teve um sonho com o seu esposo, com a sua esposa nesse sentido, convém a você segurar-se em você mesmo a partir de afirmações como esta. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão e por intermédio do nosso maior mestre Jesus Cristo, eu me declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por ser eu o vosso filho e a vossa criação. Em nome de nosso maior mestre Jesus Cristo, eu declaro a mim e a minha família super saudáveis, super assertivos, super harmoniosos, super cristãos, super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Já aconteceu, está feito, amém. Quando nós fazemos afirmações nesse sentido, nós estamos magnetizando positivamente aquilo que buscamos para as nossas vidas. Nós também estamos expulsando do nosso pavilhão mental controladores, pessoas que querem controlar a nós através do nosso pavilhão mental. E pessoas a que me refiro aqui no meu canal, eu me refiro sempre a pessoas carnais como nós, a pessoas extraterrestres, a pessoas invisíveis, a espíritos, etc. Porque a criação é muito vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador e Ele fez infinitos tipos de pessoas. Porque a Bíblia já diz, Ele é infinito, onipotente, onisciente, onipresente. Pensar em mensurar as medidas do todo é loucura. Então, quando você faz essas afirmações várias vezes dentro do seu pavilhão mental, você vibra alto, expulsa controladores alheios, que você não quer que controlem a sua vida, e você passa a magnetizar positivamente aquilo que prospecta para a sua vida, de bom, de bem e de mais belo. Por quê? Porque os nossos pensamentos são magnéticos. Pensamento, imaginação e falácia são poderes individuais que o Criador deu a cada humano. E está muito além de uma forma psíquica, de uma forma de expressão. Isso são outros poderes que nós temos. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, com o nome Arquétipos. Lá dentro dessa playlist, eu tenho muito material ali que falam de relacionamentos, etc. A utilização de Arquétipos dentro do casamento, que é muito importante. Mas, alguma coisa essa internauta está fazendo que está atrapalhando a relação dela. A forma arquetípica, como ela está conduzindo as coisas ali, é que está chamando a atenção de quem passa. Na vida desperta, quer dizer que ela não está agindo de uma forma convencional, de uma forma tradicional. Agora, cabe a ela conversar com seu esposo e analisar até que ponto isso pode ser benéfico e produtivo, uma vez descoberto e posto em pratos limpos, na mesa dela, na casa dela. Então, eu vou me pautar nesse trabalho pela metodologia do passo seguinte, da cena que viria a seguir. Então, quando o sonho acabou, você simplesmente estava percebendo as pessoas espantadas, olhando para você e para o seu marido, e o seu marido pintava as suas unhas normalmente. Então, qual é a cena seguinte? É você conversar com ele. Como, por exemplo, meu marido, por que aquelas pessoas estão nos olhando desse jeito? Então, é claro que não será esse tipo de conversa que você deve ter com o seu esposo, mas você deve ter alguma conversa com ele, aonde vocês dois busquem descobrir o que está errado. porque o fato de ele estar aos seus pés ali quer dizer que pode estar havendo uma inversão de arquétipos, uma inversão arquetípica. Então, pode, a longo prazo, trazer prejuízo para a relação ali do casamento de vocês. Porque quando ele está pintando as unhas, ele está zelando pelo nome da esposa. Para ele está tudo bem. Mas também é preciso que a sonhadora veja se ela não está utilizando o poder feminino dela de uma forma errada, que venha a subordinar o esposo ou alguém dentro da família. Pode ser que a sonhadora esteja superestimando-se dentro do quadro familiar. E pode estar prejudicando outras pessoas. Porque as outras pessoas percebem, mas não falam. Não é todas as pessoas que arriscam pôr a cara para bater. A chegar e falar francamente, Olha, eu acho que está acontecendo tal coisa com a sua vida, com os seus familiares. Não é qualquer pessoa que se aventura. A maioria das pessoas querem falar aquilo que nos agrada. É igual os cães gulosos por likes na internet. Eles vão falar aquilo que você quer ouvir. E às vezes o que você quer ouvir, não é o que vai vir a somar positivamente. Não é o que vai fazer de você melhor e maior. Mais sábia, mais preparada. Então são essas as posições que você precisa rever ali. Você está fazendo um mau uso arquetípico dentro da sua família. Alguma coisa ali você está subordinando e as pessoas estão se indignando. É isso que está acontecendo. Porque muitas vezes a pessoa pode fazer mau uso do seu poder. Mau uso da sua posição social. E tem pessoas que utilizam o seu status para prejudicar outros. Mas pode ser consciente ou inconscientemente. Porque muitas pessoas têm gravações subconscientes, têm hipnoses que não servem. Você também precisa prestar atenção aos detalhes da sua casa. Porque imagens podem enviar mensagens para o seu subconsciente e daí você passa a trabalhar segundo aquelas imagens, aqueles arquétipos que estão na parede, nos souvenirs, no celular. E isso ali pode estar fazendo um estrago na sua família, um estrago no seu casamento. O que parece estar certo e agradável e confortável, na verdade, pode vir a causar espanto e assombro no futuro. É por isso que as pessoas olhavam para vocês lá espantados. Isso ali não é um sinal muito bom, não. Então, veja bem, tá? Eu quero deixar bem claro que as imagens, as figuras, os quadros decorativos, souvenirs, estátuas, tudo que a gente utiliza dentro de casa e no celular como imagem de fundo de tela, influencia a nossa vida, a nossa psique como um todo na nossa vida. E, consequentemente, influencia a vida das pessoas à nossa volta também. É preciso analisar isso. São todas estas questões que você precisa rever como uma dama, como uma senhora, como uma mulher de sucesso. Porque tem pessoas que querem, tem mulheres que querem inflamar o próprio ego tão somente. Com os seus achismos, com as suas superficialidades, com o seu orgulho. Mas tem aquelas mulheres que realmente querem vir a somar, do ponto de vista feminino mesmo, devidamente. Elas querem fazer, querem cumprir com o papel do legítimo e da figura feminina de sucesso, aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho faz sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo, ó, por assistir aos meus vídeos.